O que é o produto que você pegaria se você só tivesse um minuto para pegar um único produto e pagar 50% de desconto? Essa é a dinâmica que a casa americana vai fazer durante os dias da Black Friday. As primeiras pessoas que chegarem aqui na loja entre os dias 14 e 16 de novembro vão ter um minuto para correr pela loja e pegar um único produto para pagar 50% de desconto. E você tá pensando, deve ter alguma pegadinha, né KK? Não, gente, eles deixaram até uns exemplos aqui para a gente de alguns produtos que você vai poder comprar dentro dessa promoção. Se liga. Não é só isso, tá? Mas é só um exemplo para vocês verem que não vai ter limites aqui na casa americana, tá? Xiaomi 14 Ultra, iPhone 15, Galaxy Tab, JBL Best GoPro, vários perfumes, a Invictus, Salvagem, 2&2, One Million. Isso é só um exemplo, gente, de como vai ser louco e como vale muito a pena você chegar mais cedo aqui na casa americana durante os dias da Black Friday. Lembrando que essa dinâmica vai acontecer tanto na casa americana matriz aqui no shopping americana quanto na casa americana do shopping Paris. Mas é só para as 10 primeiras pessoas. Durante os dias da Black Friday, a casa americana abre a partir das 6 horas da manhã e vai até as 16h30. Então já sabe, né? Para garantir uma vaga entre os 10 primeiros, você tem que chegar mais cedo. E para chegar mais cedo é que o transporte especial compras no Paraguai da Black Friday. Gostou? Entre em contato com o especialista. Manda um eu quero aqui nos comentários que o especialista vai te chamar.